E aí pessoal, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch 3. No último episódio eu fiquei de escolher entre qual história eu queria continuar, entre a do Nate ou a da Hayley, e... Sinceramente, vocês sabem, eu sou bem comprado pelo Nate, então... Vamos começar pela dele, mas os fãs da Hayley, não se preocupem. Tem muito da Hayley ainda pra ver e... Ela só vai ser deixada para depois dessa história do Nate. A ordem não altera de fato o produto. Vocês sabem bem disso, né? Ahm... Nate, está de manhã, vamos, Nate, acorde! Por favor. Ahm... Whisper, só mais um pouco, tá bom... Ah, o quê? Ah, essa não é minha casa, onde é que eu tô? A gente se mudou, Nate. Já faz... Quatro episódios. Ahm... Você está sonômo-lo de novo! Nós estamos em BBQ agora, se lembra? Esse... Esse é o seu novo quarto! Sabe? Esse quarto, o que você acabou de se mudar! Ah, é... É claro que eu me lembro! Vamos indo! Eu tô tão animado! Eu nunca te vi acordar tão cedo! Oi, mãe! Ah... O que que foi, mãe? Tudo bom? Eu preciso que você vá até o escritório do seu pai, enquanto você estiver brincando hoje. Ai, não... O escritório do meu pai? Por quê? Será que ele deixou outro documento preso de novo no tre... O seu pai disse que queria te mostrar como é o seu novo escritório. Oh! Ok! Ele disse que é bem chique. Tá legal! Menos mal, eu realmente não queria ter que ir atrás de outro documento dele. Ah, parece ótimo! Eu desenhei um mapa para você ir até o escritório, então... Tome ele e leve com você. Valeu, mãe! Meu Deus, a minha mãe desenhou um mapa da cidade. Cara, essa é a melhor mãe do mundo! O Nate é muito sortudo! Valeu, mãe! Tchau! Obrigada! Cara, meu Deus, ela é tão... Ela é tão legal com o filho dela! Bem, Nate! Vamos mudar! Vamos trocar as roupas lá fora! Eu sempre me esqueço que nós podemos usar sapatos dentro de casa em BBQ. É aqui que o Nate vai para a escola quando acabarem as férias de verão. Vamos sair e ver como que é a vida em BBQ. É! Ok! Ahm... Acho que o Jibana vem com a gente também. Nhi-ete! Pra onde nós vamos de hoje, nho? Hum... Pra onde ir? Pra onde ir? Eu tenho uma ideia! Ah, Harabets? Harabets? Eu roubei a fala do teu de novo? Harabets esteve aqui há muito mais tempo do que nós. Então, devemos perguntar a ele sobre qualquer coisa de BBQ. Você sabe algum lugar que eu possa ir, Harabets? Eu diria que North Beach é bem legal. Com ventos bem tranquilos e rios bem... Corridos, é, nossa... Tem um parque também. E um shopping no armazém número 3, lá no mercado. Aham, parece ótimo! Sim, é um lugar muito popular para viajantes aqui em BBQ. Oh, então... É o que diz online, pelo menos. Hã? Você não pode acreditar em tudo que vem online, sabe? Hum... Eu nunca estive lá por conta própria. Eu não saio muito. Você nunca esteve lá! Qual o problema? Dá pra confiar nesse tipo de coisa online? Eu sinto muito, eu sinto muito. Mas parece que o sorvete de North Beach é muito bem avaliado online. Sorvete? A minha boca já tá enchendo de água. Tá legal, então parece divertido. Para North Beach nós vamos. Ei, eu posso escolher um sorvete de chocobars? Não deve ter chocobars aqui, de boa. Nhanhão! Tá legal, então... E quanto ao escritório do meu pa... Oh! Oi! Parece que temos alguns visitantes! Ei! Nate, você pode atender a porta, por favor? Ah, é claro! Quem pode ser? Por favor, que não seja um vizinho entregando torta ou sei lá o que, massa... Oi! FBY! Eu sou o Blunder e essa é a Folly. Nós somos investigadores especiais do FBI. Oh! Você é aquele rapaz mais cedo? Então é aqui que você vive, não é? Ah, só aqueles dois da escola de novo! É isso mesmo! Eles estavam investigando UFOs, não é? Eles nunca vão achar. Nós estamos fazendo inquéritos sobre um OVNI que caiu perto desta cidade. Eu vou estar traduzindo para OVNI, vou tentar me lembrar, mas... Mas parece que você acabou de se mudar, não é? É, isso aí! Parece que não vai adiantar de nada perguntar para você ou seus pais, então. Blunder, nós nem sequer sabemos se foi um OVNI ainda. Pode ter sido só um meteorito. Você é inimaginável, como sempre, Folly. Ah, ela não gostou disso. Mesmo que o que tenha caído naquele dia tenha sido apenas um meteorito, ainda não explico o tamanho da cratera que encontramos. Além disso, não há sinal nenhum de algum meteorito que tenha caído por lá. Estranho, não acha? Bem, nós não sabemos, não é? É por isso que estamos investigando. Cara, eu dei a voz da Folly fazer a voz dela. Direto ao ponto, como sempre, Folly. Quero ouvir o que eu acho. Ahm... Na verdade, não. Bem, talvez você queira me ouvir, então. Não é, garoto? Ahm... Na verdade, eu tinha que ir tomar um sorvete, então... Cara, eu sinto muito. Ai, droga, eu estou me sentindo mal por ele agora. Desculpa, não leva para o pessoal. Você vai nos contar, não importa o que nós digamos, então. Vamos apenas aceitar. Muito bem, então. Se minha análise estiver correta, eu acredito que o que quer que tenha caído deve ter voado para algum outro lugar de novo. Pense. Que tipo de meteorito cai mais? Então volta a levantar-se. Não há dúvidas, Folly. Só pode ser um OVNI. Ou, eu sei lá, alguém roubou o meteorito que caiu. O que quer que seja, Blunder. Agora podemos, por favor, continuar com a investigação. Ah, tá legal, gente. Muito bem, então. Até a próxima, garoto. Eu estou mal por ele. Mas que par... Mas é estranho. É... Enfim, vamos lá pegar um pouco de sorvete, nhó. É... Vamos indo. North Beach, aí vamos nós. É... Já faz um bom tempo que eu não saio dessa casa. Pelo menos faz muito tempo que eu não gravo esse episódio mais. Hã? Oh, ok. Isso daí eu já sei. Eu já sei que eu posso trocar também de personagem durante a história. O que eu estou preocupado é contar a história que a nossa mãe contou sobre o nosso pai. Oh, tem um aqui. Que prático. E aqui eu posso trocar, certo? Oh, que legal, cara. Eu posso trocar automático. Nossa, isso é muito legal. Sempre que eu quiser posso ir para a vida da Hayley ou a do Nate. Isso é interessante. E tem alguns eucais que eu ainda não coloquei aqui, não é? Como é que eu... Como é que eu coloco eucais? Ah... Eu não sei se eu sei fazer isso. Espera aí, não. Não é isso que eu queria. Eu vou... Vou deixar assim no random e... Ah, provavelmente é aqui em Team Members, mas... É. Mas eu vejo isso. Deve ser alguma coisa ali em Team Members onde eu já estava, mas enfim. O que eu estou preocupado é com o nosso pai. Ela disse que precisávamos ir até o escritório porque ele não chamou, então... Será que eu vou receber uma mensagem? Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que atravessar na faixa. Não faço isso que eu estou fazendo, pessoal. Eu vou tentar ser o mais... Ahn... O mais certinho possível aqui nessa série. Até eu me cansar, que deve ser daqui a dois ou três episódios. Mas até lá eu vou tentar ser bem certinho e atravessar na faixa e tudo mais. Tem um yokai aqui. Vai ser o nosso primeiro yokai pego de maneira... Wild, sabe? Nossa, cara. Isso é muito legal. Que sistema divertido que eles colocaram. Embora o sistema de batalha... Opa, pera. Embora o sistema de batalhas eu ainda ache... Eu ainda prefiro o outro. Mas é só questão de costume. Eu acredito. Eu espero pelo menos. Então... É. Vem pra cá. Trilly Pai. Eu não conheço você. Você também deve ser um American Yokai, então... Eu ainda preciso encontrar algum yokai. Eu juro. Quando eu encontrar o primeiro yokai clássico do um ou do dois, eu vou ficar tão feliz. Mas até lá eu só vou poder dar uma surra nesses aqui, então... Talvez ele se junte a nós. Eu não gostei muito do design dele. Ele não parece nada forte, mas por que não? Quanto mais yokai, melhor. E não, eu não quero completar o Medellion. Sim, em Yokai Watch 1, eu não completei. Em Yokai Watch 3, que tem... Eu sei lá, 800 yokais. Eu não quero nem sequer tentar. Então... Esqueça o objetivo de completar o Medellion. Isso não existe aqui. Mas talvez eu faça alguns guias de como pegar certos yokais. Talvez não. Vocês não me conhecem. Eu sempre faço guias de como pegar tal yokai. Então... Mesmo que pouca gente jogue Yokai Watch de fato, eu acho que se torna um vídeo interessante de se assistir. Pelo menos eu gosto de fazer eles. Oh, shit. Eu não... Eu não coisei o sinal. Oh, pera. Ah, não. Eu não tinha que cruzar o sinal. Era só eu passar pelo mapa. Eu não tinha como apertar o sinal. E aqui somos nós, pessoal. É North Beach. É um lugar bem bonito. Nós chegamos, nho. Então aqui é North Beach. É tão diferente de Springdale. Então, pra onde nós vamos primeiro? Hum, deixa eu pensar. Ah, o sorvete, nho. Pra onde mais iríamos? Ah, mas agora que você me ensinou, o Harabete disse que tinha um sorvete muito bom aqui. Vamos ver. O sorvete... A lote de sorvete é no armazém número 3, na área dos mercados. Tá legal. Então vamos até o armazém número 3. E o que esse garoto tá fazendo olhando para nós? Sai daqui. Só porque eu tenho um Yo-Kai Watch e você não? Ha, ha. Tá legal. Calma. Ai, meu Deus. Eu não... Eu desisto. Eu não vou fazer nada disso de jogar pela segurança. Não, tá bom. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora. Eu tenho uma oportunidade aqui, então... É, eu vou ter que atravessar a rua de qualquer jeito. Vamos fazer do jeito certo. Calma. Apertar o sinal e literalmente esperar. Ok. Agora nós podemos passar, pessoal. Ui. Bom trabalho, Nate. Você cruzou com a luz verde. É claro que eu cruzei. Seguindo as regras, irá pagar. Você, algum dia. Não tenho dúvidas. Vai me pagar? Eu vou receber alguma coisa? Ok. Pera aí, então. Como é que eu... Ativo. Beleza. Hã. Eu vou fazer isso, gente. Me dê um segundinho. Eu vou spamar esse botãozinho aqui pra poder... Se eu atravessar sem apertar o botão, não conta, né? Não conta. Tá. Eu vou spamar esse botão pelo menos mais uma vez. Geralmente é na terceira que vai. Que acontece alguma coisa. Então... Aí. Ok. Ok. Vai que eu ganho alguma coisa se eu ficar explodindo isso. Ah. Não. Ok. Calma. Eu vou trocar de coisa. Por aqui não adianta, né? Não. Então vamos cruzar pra cá mesmo e... Ah. Eu adoraria fazer só mais uma vez. Só pra garantir. E se não der, eu desisto. Calma lá. Deixa eu me afastar um pouco. E agora voltar. Tomara que isso funcione, cara. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou ficar tão feliz. Vou atravessar pra cá de novo e... Não. Isso não dá nada. Eu tô muito frustrado agora. Dando-se. Ué. Ah. Eu não acredito que eu fui punido por eu ter... Pisado fora da faixa agora. Sério? Eu odeio esse troço. Tá legal. É pra cá. Não. É. Ok. Ué. Aqui que eu vou pegar meu sorvete. Não parece um lugar... Não parece nada como eu tava esperando. What a hell. Ah. Ah. É aqui. Soft cream. Aqui está o seu Rainbow Soft Serve. É a nossa especialidade daqui. Ah. É enorme. É tão colorido. Nada igual a como é, Springdale. Cara. Eu nunca vou conseguir comer tudo isso por conta própria. Não se preocupa, gente. Nós estaremos felizes em te ajudar. De fato. Estaremos felizes em te ajudar nesta tarefa. Ah. Mas, gente. Vocês nem têm estômago. Como que vocês vão comer? Vocês estão comendo isso? Ai, meu Deus. Que fofo. Essa vai ser thumbnail. Cara. Ele é bem grande mesmo. Eu esperava ver uma coisa dessas no Japão. Não na América mais. Ah. Delicioso. Nham. Nham. É tão doce e refrescante. Esse sorvete é sublime. É a perfeição de vários valores. E se esse é apenas um dos sabores de BBQ. Então pode contar comigo para os próximos. Ah. Isso foi ótimo. Eu tô cheio. Cara. Eu queria estar cheio com o sorvete daqueles. Parecia bom. Colorido, pelo menos. O de banho também tá cheio. Que bom que ele tá satisfeito. O que é que vamos fazer agora, nham? Que tal nós sairmos um pouco e explorarmos? Vamos pôr as calorias pra fora. Ou melhor. Que mais calorias que ganhamos com esse sorvete? Ok. Então. Eu não sei exatamente o que fazer. Eu tenho que ir até o meu pai de novo. Eu não faço a mínima ideia de onde é o escritório novo dele. O mapa deveria nos guiar? Te banha? O que é que foi? Você parece ter visto um fantasma. E não é como se o Whisper estivesse bem atrás de você. Eu consigo sentir. Ele tá vindo. Oi. Ah, não. Tem alguma coisa vindo? Eu já até imagino que é. O meu arco inimigo. Um caminhão. Não. Não é qualquer tipo de caminhão. Esse vai ser um dos grandes. Ai, meu Deus. Não. De banho. Por favor, não faz isso. Você vai se machucar de novo. Aqui ele vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. O que galera? Como foi pegados assim grande? Pete? Ah! Eu vou... não vai... passar... a tr車inha. Ah! Howl!! Oooooooooooohhhh! Ooooooooowwwww! E aí a gente vamos! Pego das formas né vamos aqui. Ele nunca vai aprender, não é?! chamando o jibanyan jibanyan estou tão cansado disso cara mas é, foi uma boa idéia ter chamado ele jibanyan você está bem? esses carros são tão grandes tudo aqui em bbq é grande sabe? especialmente os caminhões claramente nós temos que nos acostumar a isso nós não estamos mais em springdale não é justo eu quero voltar para springdale para poder lutar contra carros normais de novo ora vamos tem muitas coisas legais para se fazer aqui também falando nisso eu acabei vendo uma máquina muito legal ah uma máquina muito legal ela se parecia com o cracker kai um cracker kai aqui? eu vi ela quando eu caí sabe? depois de ter sido atingido pelo caminhão aham nós estamos em bbq sabe? não tem nada como cracker kai por aqui mas eu vi uma se vocês forem até a floresta depois daqui do shopping vocês vão vir também aham então o único jeito de descobrir é se formos lá então vamos é aham ok era óbvio que teria um cracker kai aqui não eu não queria ter entrado o atalho eu não queria ter feito isso era óbvio que teria um cracker kai aqui nesse jogo né? mas vamos ser vamos ser um bom cidadão e tentar conseguir essa recompensa eu não ganhei nada eu não ganhei o sininho WTF Whisper pera tem um yokai por aqui aqui ok vamo lá será que é um yokai clássico? aham não, não é WTF que que é você cara? eu realmente quero um yokai clássico eu não quero mais esses yokais novos eu quero lembrar que eu conheço algum yokai sabe? a sensação é boa de reconhecer um yokai você não vê há muito tempo pelo menos um yokai que eu goste provavelmente você não é clássico é? eu acho que não eu pelo menos te conheço tchau do koukha koukha eu acho que não você parece uma coisa que se come na América não no Japão enfim eu vou te dar uma surra meu amigo eu eu me pergunto se tem algum jeito de ver se ele é americano ou não esse yokai provavelmente não provavelmente ele se misturou com todos mas lá em alguns aguenta firme aí cara você não está numa boa situação de vida mas você tem bastante dano então eu finalmente descobri como que pega essas orbs eu só tenho que arrastar o metal dele para o lado e onde está a orbe então eu consigo pegar mas aí eu vou ter o cooldown então talvez não valha muito a pena pegar essas orbs talvez valha mais a pena principalmente uma boss fight você querer guardar o seu cooldown de andar no mapa para poder desviar de alguma habilidade mas se você estiver com pouca vida e você poder pegar aquela orbs também serve adianta também depende muito da situação é tudo situacional nessa hora mas é parece que o escritório do nosso pai vai ter que esperar eu tenho muito que ir até esse cracker cair eu acho que no fim das contas o pé tem outro yokai aqui eu quero muito encontrar um clássico cara ah onde que ele está aqui no mato ok seja um clássico por favor seja um clássico um pickpocket é um packpocket eu não lembro o nome certinho mas finalmente é um clássico cara eu não gosto muito dele eu realmente não gosto desse yokai mas eu não vou reclamar de um cavalo dado é dos dentes de um cavalo dado eu nunca sei a expressão enfim cara por favor junte-se a mim packpocket você mudou um pouco não é? engraçado eu acho que ele mudou um pouco de design mas nós vamos ter que descobrir isso agora se lembra dele de banha ele talvez não se lembre de você mas você com certeza já deu uma surra nesse cara várias vezes então vamos fazer ele se lembrar um pouco do ui eu não consigo what não pera eu tenho que como que eu faço pro de banha tá calma agora se eu usar o soulmate dele what the fuck por que que será que ele tá numa área defensiva daí eu não consigo usar o soulmate quando ele tá ali no fundo que droga cara hum nesse caso então vai ter que ser só no golpe mesmo eu aparentemente realmente não consigo meu deus ai angústia você tomou um dano absurdo ok mas nós conseguimos graças ao combo da bastante dano nele também e por favor packpocket será que você pode se unir a nós seria muito legal eu quero muito o yokai não troca tudo bem onde estávamos indo ah sim no cracker kai eu já caguei eu não to nem ai pra regra a rua parecia muito calma tá legal vocês devem continuar se importando com a regra de trânsito e atravessar tudo mas é eu pelo menos um parquinho cara que legal pera tem um baú ali em cima eu vi como é que eu chego ali talvez eu possa subir nossa que legal tem alguma coisa aqui não então meu deus do céu que legal cara eles fizeram animação pra isso esse jogo é tão completo e eu ganhei uma pizza eu não tenho o que reclamar eu adoraria encontrar uma pizza assim no parquinho será que tem animação do escorregando tem animação do escorregando meu deus esse é o melhor jogo do mundo será que eu consigo entrar aqui eu não consigo droga ai por um segundo eu ia terminar minha frase dizendo que esse é o melhor jogo do mundo mas ai que se dane esse é o melhor jogo do mundo o que que eu to falando cara enfim parece que o cracker vai ficar bem aqui não é ah ali ta ela cara que legal o design mudou também então se vocês estiverem tão ansiosos quanto eu para ver como que vai ser essa cracker kai eu espero vê-los no próximo episódio de yokai watch 3 onde provavelmente não vamos até o escritório do nosso pai mas vamos conseguir algum yokai daqui então é isso muito obrigado por assistirem e eu vejo vocês no próximo episódio até mais e e